Fala pessoal, chegamos em Aparecida, são que hora? Agora são 5 e 15 Paramos aqui com a reta do shopping, não foi de frente do pátio da Basílica, nem mais Bora Chegamos agora Perto do Hotel Imperador, ali ó Isso aí Está um tempinho fresquinho agora Pois é Desculpa a voz da gente pessoal, porque a gente está meio resfriado Eu pensei que ia parar ali no arco-íris, eu dormi, que eu nem acabei vendo se parou lá ou não Não parou No arco-íris e o roseiro ali Dá um zoom, pega um pouquinho melhor lá, fica legal né Um pouquinho mais só, pouca coisa Olha o pessoal chegando Bora que não tem que ir no banheiro lavar o rosto Isso E é isso pessoal, depois a gente volta a gravar mais um pouquinho para vocês Isso, e hoje nós estamos aqui na Aparecida Hoje é dia 19 de outubro É isso aí Tchau 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 Tchau